Música Bom, estamos começando mais um Descavando Verdades em nosso DesvendaCast e hoje nós estamos com uma pessoa super especial aqui ela é advogada civil, família e trabalhista estou com ela, Priscila, é isso Priscila? Isso mesmo, Michel Muito bom, prazer estar com você aqui eu acredito que vai ser muito legal, vamos tirar muitas dúvidas eu tenho umas perguntas aqui cabulosas, espero que ela responda ela vai responder tudo, vai ser muito legal, está preparada? Sim Está preparada muito bem é uma advogada renomada aí, ela vai deixar as livras a gente vai deixar as livras dela aí pra você também aqui a gente vai aprender muitas coisas aqui, tá bom? eu também, porque eu não conheço nada desse negócio e hoje é o dia da gente tirar dúvidas esse programa tem um oferecimento da R.S. Glitter, Expert Web News e WRTX Bom Priscila, prazer em estar aqui com você, espero que você se divirta também todo advogado é sério, né? pode ver que é um pouco mais sério do que todos os outros mas tem umas perguntinhas aqui pra você existe diferença, assim, qual que é a diferença civil, família e trabalhista? trabalhista a gente trabalha em outra justiça totalmente voltado pra justiça do trabalho e as relações do trabalho, empregado e empregador direito de família envolve as relações ali de família, divórcio, guarda, pensão e o direito civil acaba sendo uma coisa mais ampla envolve questões contratuais a questão sugestiva de cada um o direito individual do indivíduo acaba ficando de uma forma mais clara e menos técnica pro pessoal entender envolve questões assim, ações indenizatórias sabe, ações indenizatórias acidentes de trânsito acho que fica mais fácil falar dessa forma pro pessoal entender, né? não tão técnico, a gente acaba sendo muito técnico então, engloba isso resumidamente seria isso muito legal como que um advogado pode ajudar quando alguém, há problemas assim problemas de família, divórcios, assim com questões de guarda como que funciona esse negócio? depende até onde você quer chegar com a sua pergunta se o advogado, ele pode atuar na questão de divórcio e de guarda por exemplo se é só um casal não tem filhos apenas bens a partilhar ou não tem bens pra partilhar ali o advogado vai intermediar pode ser que seja um divórcio consensual se os dois estão de comum acordo em todos os termos seja com o divórcio seja com a partilha de bens ou se não tiver bens de acordo com o que eles querem ali já se o casal eles têm filhos menores então vai ser uma ação de divórcio ela pode ser consensual contudo, por exemplo ela não pode ser feita na via extrajudicial o que que é isso? a via extrajudicial é quando a pessoa faz o divórcio em cartório ali no cartório onde você casou você pode ir lá né com o seu futuro ex-cônjuge ex-companheiro vai lá se vocês estão de comum acordo ali com a partilha de bens ou se não tem bens homologa-se o divórcio ali no cartório simples né mas pra isso também precisa da figura da presença de um advogado quando envolve filhos menores aí entra o divórcio e a guarda e aí só pode ser feito pela via judicial porque entra a questão ali que com a figura do ministério público nesse tipo de ação verificar se estão sendo resguardados todos os direitos do menor então a lei fala que teria que ser dessa forma ou também pode ser o judicial quando um quer e o outro não quer então não é só pra dúvida não tem outro meio de fazer não sei pela via judicial e o juiz é uma legal de vó geralmente quando isso acontece na grande maioria das vezes é consensual ou sempre não depende às vezes quando não tem filhos acaba sendo mais fácil e quando não tem muito bens quando as pessoas não tem ali não conseguiram durante a consenso do casamento adquirindo todos os bens então acaba sendo pela via consensual quando a gente fala que envolve filhos e que envolve bens a gente não pode dizer mas a grande maioria das vezes acaba não tendo um consenso sempre alguém quer mais ou não concorda e aí não tem jeito e na maioria das vezes pela sua experiência quem é o mais prejudicado é lógico que o menor se tiver filho vai ser o filho mas pela sua experiência olhando o homem e a mulher ali eles brigaram então assim quem se prejudica mais não quero tomar partido mas quem se prejudica mais na maioria das vezes são as mulheres as mulheres elas se prejudicam as mulheres acabam se prejudicando mais pelo fato delas acreditarem mais no companheiro hoje embora o avanço da nossa sociedade o espaço que a mulher tem alcançado na sociedade hoje mas ainda assim ela não deixa de ser a parte frágil da relação embora a gente sabe que nós mulheres somos guerreiras vamos à luta trabalha mas ainda acaba sendo a parte frágil e a gente vê isso em todos os níveis sociais hoje temos casos aí recentes na mídia que nos provou isso que a mulher ainda com todo empoderamento que essa é a palavra do momento com todo empoderamento feminino com todo o apoio respaldo das leis que vem sendo criada para proteger a mulher mas ainda assim eu acredito que tem muita coisa para se evoluir nesse sentido acaba ainda sendo mais frágil o homem sempre acaba querendo ter uma vantagem maior seja porque na maioria das vezes o filho fica com a mãe nesses casos então o pai às vezes a gente não pode generalizar cada caso é um caso mas pelo que a gente vê no dia a dia o pai se torna um mero pagante de pensão alimentícia e o valor que muitas das vezes ele paga não supre ali você manter uma criança durante todo um mês então aí isso já prejudica já automaticamente nisso ela já sai por dele em algum sentido né eles entendem assim ah você ganhou porque você está com filho então meio que vem aquela represada então você está você que cura mas no caso aí então o prejuízo no caso seria psicológico financeiro sim existem tem uma lei eu não sei eu não sei mas eu vi aí uma lei porque no final ela tem um B onde tipo a mulher tipo quando grita com o homem o homem grita já como é que é essa lei eu não sei porque eu não sei eu vou deixar escrita aí mas eu não sei mas você sabe eu acho que você deve estar falando da lei Maria da Penha que é a lei que regulamenta essa questão de violência psicológica violência patrimonial tem alguma coisa voltada e no final eu li pouco eu até esqueci de anotar eu esqueci de anotar com um vacilo mas ela fala tipo no sentido tipo assim quando alguém grita no caso a mulher quando grita com um homem não dá nada tipo numa briga não estou falando quem é o certo quem é o errado mas se ele grita ela tem o direito tipo de acusar ele é uma lei tem alguma coisa ela é nova e tem um um B no final eu não sei qual que é essa lei eu não sei qual que é essa lei eu vou procurar e depois eu mostro para vocês é eu vou achar porque eu não sei uma lei com um B no final é estranho mas tipo sabe quando uma emenda não sei o que lá tem aqueles parágrafos lá e B alguma coisa eu não sei qual que é não necessariamente às vezes é muito comum as pessoas falarem olha a lei beneficia a mulher a mulher pode gritar e fazer o que ela quer com o homem e quando o homem por exemplo vai gritar com a mulher aí a mulher pode fazer alguma coisa contra ele acho que é mais ou menos isso alguma coisa que você deve ter visto aí na internet é o que mais tem o que acontece você vai considerar não estou levando nem apoio nenhum nem outro eu estou aprendendo o que acontece eu acredito que seja a lei Maria da Penha que foi uma lei até que foi criada após uma situação trágica que a Maria da Penha passou ela é viva ainda mas ela sofreu várias agressões né do seu marido eu não atuo muito e a gente já entra também mais uma questão de direito criminal vai um pouco para esse lado também com tudo essa lei foi criada justamente para resguardar a mulher porque se você for ver é um número absurdo de mulheres que sofrem violência seja ela psicológica patrimonial entendeu que seja até hoje em dia sexual também entendeu então e diante do grande número de mulheres que sofrem né sem contar agressões físicas né a questão da da agressão então o grande número de mulheres que sofrem esse tipo de situação por isso que foi tem criou-se essa lei com o intuito de amenizar ou inibir a conduta desses homens a lei é frágil tem suas fragilidades então é um número muito maior de mulheres que sofrem assim uma pressão psicológica né uma violência psicológica de seus companheiros do que os homens ainda muitas mulheres às vezes abandonam sua profissão vão ficar dedicadas ao lar aos cuidados dos filhos ou elas ainda se mantêm naquela relação mas ela acaba sempre cedendo cedendo ao que o companheiro dela quer pensando assim não é uma pessoa que vai melhorar vai entender o jeito dele faz tudo para manter ali o relacionamento tenta manter o casamento de todas as formas possíveis e quando chega ao limite aí ela aciona né e aí o limite já é um soco no zóio na maioria das vezes ou tipo né ou outras situações mas acaba sendo o ápice ali e esse limite não chega às vezes na primeira vez que aconteceu às vezes é uma situação recorrente que ela vai tentando e quando a mulher se submete vai ter esse negócio de poxa é interessante mas existem também nesse meio assim pela sua experiência mulheres que se aproveitam dessa situação com certeza tem talvez um número muito menor do que o lado inverso da situação mas a gente não descarta existe mas é dificilmente um homem vai numa delegacia vai procurar vai fazer um registro de um boleto de ocorrência sei lá buscar algum par no sentido porque a mulher gritou com ele porque ele se sentiu ofendido pela sua companheira se um cara for na delegacia porque de repente levou um esporro da mulher ele vai ser meio motivo de chapota não é verdade? você não acredita que isso se de repente eu estou falando não sei mas se de repente se os homens de repente resolvessem denunciar quando a manhã não dobraria também às vezes empataria estivesse ali no sentido um homem mulher ou passaria porque o homem se eu levasse um esporro da minha mulher eu jamais iria denunir eu ia falar meu sai daqui mas não vou eu não vou mas eu acho que a gente trabalha com um direito depende certo qual o impacto psicológico ela só te deu um esporro ou aquela atitude dela qual o impacto causou em você você viu esses dias uma mulher que estava com fogo no marido chegou a ver se passou a televisão ela chegou do nada e está com fogo eu vi uns casos antes de até a entrevistar eu não sei o que ia falar eu queria perguntar esses negócios quando é criança quem sofre mais violência é o menino ou a menina olha se a gente não falar pelos noticiários e algumas pesquisas que saem na internet acaba sendo sempre menina sempre menina violentada a gente tem um caso recente essa semana eu achava que era menino que era mais violentado assim criança eu falo criança é pelos números acaba que sempre fragiliza a a mulher quando se fala de criança acaba menina e menina ali você fica naquela balança mas é os grandes impactos são por meninas que sofrem violência sexual de familiares de vizinhos é sempre que eu vou ficar ali perto uma maioria das vezes acaba é mó bucha esse negócio uma vez uma vez eu lembro que eu era moleque e eu vi uma mãe trocando ideia com um colega estava junto está assim em festinha e tal e eu estou te perguntando essas paradinhas porque é a primeira vez que eu troco uma ideia assim com um advogado assim para saber eu estou tem um advogado só conversei mas nunca parei para falar sobre isso aqui e uma vez eu lembro que estava na febre o playstation 1 todo mundo queria ter um playstation a gente era moleque acho que a gente tinha uns 22 22 anos e aí o menino chorou para ter um playstation aí a mãe falou pô eu não tenho dinheiro não sei o que lá e era assim pais separados né aí ele falou pô mas a pensão aí ela falou eu estava lá eu ouvia a pensão é minha você não dorme você não tem um chuveiro esse dinheiro existem situações assim onde as pessoas usam de má fé a lei ela é falha na questão da pensão às vezes tipo um valor que excede porque é lógico o cara que fez o filho tem que ser responsável não estou não o cara tem que ser responsável né mas assim existe alguma brecha porque de aproveitamento nessas situações assim as pessoas fazem isso na maldade também existe isso aí porque ela usou a pensão para ela na cabeça dela o filho dormia comia bebia tinha banho quente e era o suficiente a gente sabe que não é só isso mas isso foi o teu e como que existe brecha aí nessa situação olha eu tenho um pensamento um pouco radical em relação a essa questão de pensão porque realmente de fato a criança ela precisa de ter uma cama um espaço salubre ali para ela dormir a mãe tem que pagar a conta de energia elétrica para a criança tomar uma TV ligada em casa tomar um banho quente precisa pagar a conta de água para para a criança ter o mínimo de saneamento básico ela precisa muitas vezes pagar o aluguel fazer a compra do mês sem contar às vezes vão escolar para a criança ou não ou paga alguém para levar para a escola para buscar quando se fala de uma mãe que trabalha fora ou ela se desdobra roupa a gente sabe que no final de semana sempre uma coisa e uma outra um passeio com o filho e às vezes o pai o genitor ele tem aquele valor ali fixado engessado para ele é muito o que ele faz e às vezes aquilo realmente não dá para suprir então a mãe ela arca com todos esses custos e isso engloba entendeu às vezes se ela for tirar o dinheiro ali a depender cada caso é um caso e tem sua particularidade mas a depender da situação de mães brasileiras em sua grande maioria baixa renda no caso desse é trabalhava que trabalha mas é baixa renda trabalha para se alimentar comer o básico manter o básico para ela para o filho para manter uma casa de pé na maioria das vezes o pai paga quanto 30% de um salário mínimo 30% do seu salário isso dá quanto então aí às vezes ele acha que com 500 reais a mãe vai fazer milagre no mês e não tem como com o curso de vida que é hoje entendeu então eu acho que é muito complicado não estou falando de quando a gente fala de pensões milionárias de pessoas ricas aí é uma outra situação entra uma situação que pode exigir uma prestação de contas exige existe uma ação específica de prestação de contas em que se o pai acha que a mãe ali não está voltando ali a pensão alimentícia para o seu filho está gastando com chapinha alongamento de unha colocando cílios ele pode pedir uma prestação de contas entrar com uma ação de prestação de contas hoje se a gente fala de uma família de baixa renda um pai que paga 30% de um salário mínimo chega a ser um absurdo você querer querer ali que a mãe preste contas e a mãe sempre é a que supre mais que pensa em dar mais presente que presenteia para o pai na maioria das vezes não estou aqui contra os pais é de voga tem pais que eu represento no escritório eu costumo dizer que infelizmente eu falo até para eles é doloroso mas são a exceção dentre sua grande maioria que se preocupam com os filhos que procuram dar o melhor e por situações de conflitos precisam contratar a gente para representados existem exceções mas sua grande maioria tem situações de pai que só viu o filho numa mesa de audiência e nunca mais aí é triste é triste e não é um caso não é dois não é três são muitos casos assim então eu tenho um pensamento radical com relação à questão da pensão alimentícia por isso porque às vezes eles querem exigir muito e fazem muito pouco mas aí você não corre o risco de generalizar? como eu disse existem casos e casos há exceções como você faz para identificar alguém que está usando de má fé numa situação dessa? um pai ou uma mãe que está usando de má fé vamos supor um pai você vai lá vai ser radical mas como é que você identifica que realmente de repente ele esteja falando na verdade ou esteja mentindo? isso depende depende de quem eu estou representando na situação eu tenho situações que eu represento pais entendeu? e tem pais que a gente também percebe que eles querem fugir daquilo ali que é normal para ver aquilo que você consegue né? e é claro o advogado ele pode escolher a causa que ele vai atuar se de repente ele faz uma reunião normalmente a gente faz uma reunião com o cliente entende ali qual é o caso entendeu? e ali o advogado ele também tem a opção de querer representar aquele cliente ou não se eu ver que está fora dos parâmetros do que eu entendo que seja legal você tem a opção de falar olha não não vou atuar nesse caso ou você pode falar olha tudo bem você quer isso mas você sabe que é seu filho você sabe que a mãe tem um custo você sabe que a mãe tem uma despesa eu gosto de ser transparente com o meu cliente por quê? a gente vai levar isso para a justiça chega lá não depende só do que eu falo até porque nós advogados não podemos prometer para o cliente que a causa dele é ganho que nós iremos representá-lo e que ele terá 100% de êxito ali naquilo que ele quer a gente tem uma questão do que é o que a lei fala e aquilo ali vai para um julgamento do juiz e o juiz ele pode com base na lei no entendimento dele ele entender de várias formas e ver que aquela situação está fora existe possibilidade da mulher para a atenção também? existe e quando isso acontece? quando por exemplo o filho o lar fixo da criança é com o pai aí as visitas por exemplo em uma guarda compartilhada em que a mãe é o contrário é o inverso por exemplo isso é legal por exemplo vamos supor que os dois estão em conflito quem sai da casa paga a pensão ou quem fica de repente vai caracterizar abandono certo? ou eu estou errado? antigamente uma questão de divórcio fala assim para a mulher se você sair de casa antigamente sair de casa você vai perder a casa hoje não existe mais isso antigamente o código civil tinha umas outras diretrizes com relação a isso hoje não funciona dessa forma se a mulher ou se não tem um consenso a pessoa que saia ali não quer dizer que ela perdeu porque aquele bem foi adquirido na constância do casamento então se existe ali por exemplo que sua grande maioria é um regime de comunhão parcial de bens a lei fala o que? o que é adquirido na constância do casamento no momento de solução a separação aí é partilhado na mesma porção isso é bens móveis e móveis e dívidas o que adquiriu junto partilha independente de quem saiu primeiro quem saiu depois lascou e meu não saiu o cara que saiu ou a garota que saiu vai lascar entendeu? e aí isso depende a mesma coisa com relação ao filho entendi mas você estava falando lá da possibilidade também da mulher pagar a pensão termina aí que eu acabei cortando você ah tá no caso da mulher pagar a pensão é se a guarda for fixada ali a guarda e o lar fixo da criança for o do pai então ali vai inverter os papéis na sua grande maioria a mãe fica com o filho e a cada 15 dias o pai vai ali faz a visita metade das sérias com o pai metade das sérias com a mãe quando isso é o inverso é o contrário o lar fixo da criança fica sendo com o pai e a mãe a criança vai fazer não gosto nem de usar o termo visita vai ter o seu momento de convivência porque eu entendo que filho não visita não faz sentido filho não visita então quando ela vai ter ali o momento de convivência cada 15 dias ou vai buscar a criança numa sexta noite devolvendo domingo ou no sábado de manhã devolvendo domingo à tarde nesses casos aí a mãe paga a pensão porque a pensão não é pro pai ou pra mãe a pensão é pro filho então quem está ali com a guarda do filho os dois tem a guarda na verdade mas quem tem ali o lar fixo que fica com a criança ali gera toda a rotina dela e tudo mais o outro genitor que não faz isso paga pra quem ficou com o filho mas quem determina o lar fixo da criança? isso pode haver um na maioria das vezes fica com a mãe tem casos que o pai quer tem casos que tem casos práticos que o pai que é o guardião da criança que o pai está com a criança e a mãe que está pagando a pensão isso porque a mãe decidiu seguir sua vida um novo relacionamento a criança tem ali um bom relacionamento com o pai e o pai também se predispôs a cuidar do filho é meio difícil isso a mãe abandonar o filho ou não é comum também abandonar no bom assim porque o pai ele ele vai viver a vida arruma até outra faz filho também não está nem aí e a mãe acontece isso acontece acontece não sabia acontece às vezes casos e casos às vezes o pai é mais apegado às vezes a mãe tem algumas condutas que não agradam o pai então isso pode ser tanto consensual os dois tem um acordo ali e homologa sem juízo ou parte para uma questão litigiosa que é o pai vai falar não quero filho comigo e ali vai apresentar os motivos entendeu e a mãe vai alegar e o juiz vai analisar ali o que é melhor para a criança é normalmente quando a criança já estabelece uma rotina está ali em um período de tempo já com o pai tem toda a rotina leva para a escola volta tem casos que a criança pode ser ouvida se a gente falar de uma criança que já tem um desenvolvimento já acima dos sete anos a criança já pode ser ouvida então e para o juiz entender não que ela falar vai ser levada em consideração mas os profissionais ali assistentes do juiz fazem essa entrevista com a criança para buscar entender como que é o convívio com a mãe como que é o convívio com o pai podem ser feitos estudos sociais visitas na casa do pai visitas na casa da mãe para entender ali avaliar o que que é melhor para a criança quando não tem um consenso entre os dois uma criança consegue decidir com o que ela quer ficar ela tem voz assim para falar poxa eu não quero eu quero ficar com meu pai eu quero ficar com minha mãe eu quero ficar com minha avó é levada em consideração por isso que é feito todo um estudo se o processo chega nesse nível aí é feito todo um estudo o que a criança vai falar é claro vai ser levada em consideração porque ela vai demonstrar ali claro se ela não estiver sendo influenciada de alguma forma e aí tem uns profissionais específicos para isso vai ser levada em consideração um pouquinho a vontade dela também porque se ela já tem toda uma rotina se ela se sente mais acolhida um determinado genitor vai ser analisado é delicado quando chega nesse ponto assim porque você acaba é constrangedor para a galera que está no meio também pensando na criança assim é delicado pode trazer alguns impactos na vida dela e tudo mais ou não mas é uma situação bem delicada o que é mais barato para dar atenção ou separar no caso é lógico que é caro viver ruim é caro às vezes não estou correndo de dinheiro falo assim no sentido vivem em pé de guerra mas também voltam ou tipo assim ou de repente separar não posso separar porque eu quero pagar a atenção o que fica mais caro numa situação dessa olha é delicado se a pessoa achar que não vai separar porque é caro pagar a atenção e aí se submete também a viver de repente no relacionamento que já desgastado você não tem mais uma perspectiva de futuro com aquela pessoa então é delicado a pessoa pensar assim que é mais caro pagar a pensão o divórcio é claro você vai entrar com o divórcio você vai contratar o advogado ali e se tiver custas do processo você vai arcar e acabou pensão é uma coisa que você vai pagar até seu filho alcançar a maioridade entre aspas porque depois que ele alcança 18 anos não quer dizer que você vai deixar de pagar a pensão outros elementos que fazem com que isso também seja prorrogado muito bom você lida também com o negócio de conselho tutelar também pega situações assim não mas por opção não tem nada a ver é por opção a não ser que seja alguma questão de guarda que envolva e aí teve ali uma situação que fragilizou a criança em algum sentido situações excepcionais também precisa avaliar o conselho tutelar no seu reino hoje para a geração de hoje vamos falar de uma família onde os pais são guerreiros tal vamos falar de situação com os dois porque hoje eu tenho 43 anos eu lembro que meu pai levantava cedo para trabalhar hoje e minha mãe também eu lembro que minha mãe ela estudava ela é enfermeira então tinha que estudar ela saia do trabalho fazia faculdade tinha uma parada de corrente ela tinha que estudar um negócio meio assim hoje se um pai faz isso chama aquele negócio de abandono de capaz hoje no seu ver essa o conselho tutelar ajuda ou atrapalha mais nessa questão porque se uma criança ficar sozinha hoje e um vizinho denunciar dá mó beó esse negócio para os pais que às vezes estão lutando para dar um básico no seu ver atrapalha ou ajuda o conselho tutelar olha é relativo depende a gente trabalha muito com depende há casos porque há casos e casos quando a gente está falando de uma mãe e esse ano teve um caso assim que saiu na mídia de uma mãe que aconteceu justamente isso ela não tinha com quem deixar deixou os dois filhos tinha uma filha maiorzinha com as crianças e ela não tinha alternativa ela estava buscando uma creche em horário integral para o filho ela tinha lá os protocolos de espera de vaga e não conseguiu e ou ela ia trabalhar ou ela ficava em casa como que ela ia sustentar os filhos porque o pai também não auxiliava a mãe então é claro que essa situação ela se foi denunciado para o conselho tutelar aí eles irão lá vão apurar e tudo mais aí vão ser tomadas as medidas necessárias mas a situação no todo ela vai ser avaliada é porque antigamente realmente era assim comigo acontecia muito minha mãe pensava que a gente na escola a gente estava seguro ela ia trabalhar eu como irmã mais velha ficava com meus irmãos entendeu e estava tudo bem cuidei dos meus irmãos e estava tudo bem a gente tinha que ser responsável e aí de mim se não fosse mas hoje essa geração é até preocupante também porque hoje se você olhar assim porque a gente com 14, 15 anos cuidava da casa cuidava dos irmãos levava na escola voltava cozinhava se fosse o caso mexia no fogão a tecnologia de antigamente não era de hoje não era no fósforo quando a gente não colocava fogo no papelzinho eu sou dessa época então hoje se você olhar às vezes um menino de 14 anos ou uma menina de 14 anos não consegue se você pedir para eles fazerem isso é um absurdo e de que você acha que é a culpa? eu acho que a culpa é dessa nova geração assim eu acho que são vários fatores eu tenho uma linha de pensamento com relação a pais e filhos e tudo mais eu acho que ter filho é uma coisa muito séria eu acho que se hoje nós temos as mulheres hoje tem os meios de se evitar filhos isso passa no comercial da TV você dá um Google o acesso ao postinho de saúde tudo mas ainda com isso eu acho que essa nova geração é filho de uma nova geração depois dos nossos pais então eu acho que é difícil eu acho que um pouco acho que é um pouco de culpa não tem como a gente não culpar os pais dessa geração de agora eu acho que não tem como os pais de certa forma tem culpa em algum sentido lógico envolve uma questão de caráter responsabilidade e tudo mais da pessoa mas eu acho também assim que nem eu até te fiz a questão do Conselho porque eu acho que os pais hoje eles têm um pouco de medo eles estão um pouco meio engessados porque a gente na verdade é a última geração que viveu sem internet acho que é a gente e essa geração ou são os nossos filhos são os meus filhos ou os filhos dos meus filhos que de repente fizeram alguma merda aí mas por exemplo a gente está chegando em janeiro o carnaval está chegando em fevereirão aí e a mídia ela fala ela insta a molecada atrasarem certo então eles falam assim façam sexo seguro eles estão na verdade instando a molecada mas simplesmente a gente vê isso lá torta direito moleque de 18, 17, 15, 14 até velho irresponsável de 20 isso vê porque na hora do Aue ninguém vai ficar agora é uma parada que é instada e depois vem o problema eu eu acho que deve ser um jogo que tipo a roda faz com que a roda gire e faça o sistema andar porque assim hoje você toma Coca-Cola mas amanhã você precisa comprar remédio para os seus ossos eu acho que seja isso você não acredita que seja um pouco disso também? também mas aí é aquele eu acho que é um trabalho de consciência de você não ser levado pela massa se a gente tiver essa linha de pensamento e achar que está tudo bem porque fomos influenciados aonde a gente vai parar? mas se você olhar os influências de hoje em dia não é meio triste esse negócio? é também é meio complicado porque eu na condição de pai eu tenho três filhos e eu tipo eu cerco eu cerco eu sou o tipo do cara que do nada eu vou lá e pego o celular e mesmo assim escapa alguma coisa você vê a molecada a geração meio aqui líquida é e a informação para eles é muito rápido na nossa época a gente tinha que buscar a informação a gente não tinha uma informação direta hoje não hoje se eles querem saber de alguma coisa está ali se não souber e se você está em casa vão ver na escola vão ver na rua vão ver em algum lugar então realmente a informação vem muito rápido mas acho que é um trabalho também de conscientização os pais conversarem mais com os filhos serem mais presentes porque também o celular virou um refúgio para o filho que não quer conversar para o pai com o pai e um refúgio para o pai que às vezes prefere o filho ali no celular que não está dando filho você está aí está em casa está no celular está no videogame está tudo bem mas e é fato e hoje muito se fala sai muita pesquisa a relação já não é a mesma você acredita que os lares hoje você como lida com famílias é tudo disfuncional a maioria ou meia-meia ou existe está muita disfuncionalidade tem muita disfuncionalidade nesse negócio hoje em dia eu acho que de certa forma sim e é o que acaba gerando e afetando os jovens adolescentes e crianças dessa geração a gente hoje vive a informação vem muito rápido como você disse essa questão de influencers que afeta muito a nova geração na nossa pelo menos assim na minha época quase perto da sua época a gente praticamente da mesma geração a gente tinha uma outra perspectiva de vida a gente tinha outros sonhos a gente pensava de uma forma diferente hoje eles estão ali com o celular aí eles veem um fluência hoje está aqui amanhã está lá em Fernando de Noronha e aquilo vai oprimindo também eles virando aquele sentimento de interioridade nas crianças nos adolescentes porque alguns tem acesso a tantas coisas outros não e aí começa que vira aquele sentimento de indignação ou eles usam aquilo como um refúgio vou ver aqui porque eu não posso mas vou ficar vendo quem está e nisso acho que eles vão perdendo um pouco da perspectiva ou uma segunda via porque hoje todo mundo quer ser tiktok quer ser youtuber quer ser e nada contra porque trabalha muito esse pessoal trabalha muito a gente sabe que para você criar montar uma estrutura é um trabalho árduo mas a gente entra naquela coisa que às vezes tem que ter uma segunda via e as pessoas acabam pensando muito nisso pensando em investir tanto na educação pensando em estudar tanto e aí eles meio que não tem um segundo plano poxa muito legal existem algumas mudanças recentes nas leis que as pessoas precisam conhecer e de repente não conhecem especialmente no caso de famílias trabalhistas tem alguma coisa que o pessoal não sabe ou você pode dizer a grande maioria das pessoas não sabe isso tem situações assim eu não sei eu não sei nada se eu tiver que me divorciar eu não sei de nada eu sei que eu vou ter que pagar a pensão é se tiver se tiver filho não tem como fugir tem que pagar a pensão tem muito pai que acha que assim olha eu vou falar que eu estou desempregado tem pai que fala para a mãe olha vou sair do emprego e aí eu vou dizer que eu estou empregada e tenho que pagar a pensão tem cara que fala que vai sair do emprego aí não aí a pessoa se engana porque aí eu trago essa informação aqui independente a gente utiliza no direito de família um termo que a fome não espera né se eu não utilizar esse termo a fome não espera então mesmo na situação de desempregado você tem a obrigação de pagar principalmente isso principalmente se foi fixada em juízo se foi fixada por sentença numa ação judicial e lá normalmente na sentença pelo menos nos meus processos eu tenho cuidado de sempre deixar claro tal porcentagem de pensão em caso de trabalhar convívio empregatício refletindo sobre as verbas em situação de trabalho autônomo tantos por cento do salário mínimo um salário mínimo dois salários mínimos aí você avalia a condição financeira da pessoa e em situação de desemprego tal porcentagem também e se ele não pagar a mãe pode procurar um advogado especialista na área e entrar com a ação e cobrar esses valores e o bonito pode até ser preso por falta de pagamento de pensão então o desemprego não inibe ele de pagar a pensão não inibe ele de chegar lá no juiz ai eu não paguei porque eu estou desempregada nossa pode ser preso o cara tem que ir vender vai vender alguma coisa não tem essa não tem pra onde fugir não tem pra onde fugir quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas que te procuram por exemplo não sei não sabia que era assim não sabia que funcionava não sabia que isso existia que você tem que falar para os seus clientes uma é essa questão de estar desempregado com pais que procuram fala doutora você viu uma intimação aqui mas eu estou desempregada eu fiquei desempregada você tem que pagar não tem segredo não tem segredo você tem que correr e pagar principalmente se for uma ação que se é para regulamentar ok se é uma situação que você já teve uma sentença que fixou e você não pagou aquilo que o juiz determinou corre e paga você deve para os atrasados não tem como eximir a pessoa de pagar um outro ponto é direito de família é muito essa questão é clássico clássico a questão de pagar a pensão outra questão também é ah então tem que ser 30% do salário mínimo não gente cada caso é um caso existe uma questão que é binômio necessidade possibilidade como é esse negócio? binômio necessidade possibilidade o que é isso? é a necessidade da criança e a possibilidade do pai de pagar então tudo isso é analisado na hora de fixar ali o valor da sentença então não tem o valor fechado ah meu vizinho pagou 30% não cada caso é um caso tem casos que paga 70% do salário mínimo tem casos que é um salário mínimo tem casos que é meio salário mínimo então essa é a pergunta crucial uma outra pergunta também é se eu sair de casa se eu perco meus direitos não perde gente não perde não perde o direito de sair de casa não perde mas é o ideal seria a pessoa quando ela pensa em fazer o divórcio se divorciar o ideal seria ela já procurar um profissional um advogado já para auxiliar ela ali no início como se tem que fazer principalmente se é uma pessoa que tem muitos bens tem muita coisa em jogo né então é sempre bom procurar um profissional ali já na fase de início não depois que o leite está derramado depois fica tudo caro fica tudo complicado poxa que legal tá vendo um papo legal tô gostando o que que te fez ser advogada o que que você viu o que que você sentiu ou qual que foi o que foi que falou poxa eu preciso ser advogada bom eu sempre quis desde os meus 7 anos acho que eu tomei essa decisão nos meus 7 anos de idade por ver conflitos familiares ver algumas coisas eu lembro que na época eu vi uma novela eu não lembro qual novela mas vendo uma novela na TV aí eu vi um advogado e eu achei incrível assim aí eu numa conversa com a minha mãe eu falei mãe eu quero ser advogada eu achei incrível e também quando eu crescer se eu for advogada eu vou poder lutar pelo direito das pessoas e principalmente já pensava nessa área de tração de direito de família que é uma coisa que a gente vê na nossa família no vizinho um amigo próximo sempre tem conflitos nessa área então desde os meus 7 anos eu falei não quero ser advogada e aí minha mãe falou filha naquela época era meio que difícil a gente não tinha acesso nossa cabeça era tudo utopia a mãe não vai ter condições de pagar uma faculdade dessa não sei é meu sonho eu quero e a senhora vai ver um dia eu vou ser advogada e eu cresci com isso na minha cabeça eu comecei faculdade de letras não gostei fiz curso técnico de administração e tudo mais e aí eu comecei a fazer um curso de serviço jurídico na ETEC vou fazer a prova se eu passar vou ver se é isso mesmo que eu quero porque eu cresci com isso na cabeça aí fiz serviço jurídico e eu amei o direito e assim que eu concluí o curso de serviço jurídico no ano seguinte eu consegui entrar num projeto na faculdade consegui uma bolsa para eu não pagar e aí eu comecei a faculdade de direito e aí eu ainda entrei com aquele sentimento eu falei advogar é muito difícil vou pensar em estagiar em órgão público e de repente aí ser um defensor público né promotor ou pensar numa magistratura então eu estagiei muito tempo em órgão público e aí eu falei não agora eu quero estagiar em um escritório para eu ver essa rotina de advogado e aí para mim foi uma relação de amor eu me descobri fiquei nesse escritório até pouco tempo atrás trabalhei lá de estagiária fui para assistente fui para advogada e hoje atuo para mim tem o meu próprio escritório mas foi um sonho aí que legal precisa ir advogado tá aí bom já estamos acabando esse papo mas eu tenho aqui uma pergunta e um bate bola vou falar cinco palavrinhas depois e você vai falar responder certo mas antes a última perguntinha se você pudesse dar um conselho simples para alguém que está passando por um problema legal nessas áreas aí que a gente conversou e qual seria tanto civil trabalhista né a gente não falou nada de trabalho trabalho por conta e família qual que seria procure o auxílio de um profissional né um especialista na área que vá conseguir te auxiliar no que você precisa na demanda que você precisa seja na área de direito de família seja na área de direito de trabalho processo de trabalho ou no âmbito civil né qualquer questão que você tenha é sempre importante procurar um bom profissional aí que você tenha uma referência alguém né que você conheça para poder te auxiliar nas questões é muito importante conhecer alguém ou como que eu consigo por exemplo assim entender que aquele profissional numa conversa com um advogado eu consigo entender se ele é um bom profissional para me ajudar ou eu vou testar ah depende aí depende do que a pessoa busca existe aquela questão também de empatia de empatia às vezes não quer dizer que é um mal profissional mas de repente ali naquele momento ou naquela situação não atendeu a expectativa da pessoa legal e para te achar como é que a gente busca para achar você aí nas redes como é que faz deixa aí o seu deixa todas as suas informações aí bom tem o meu instagram que é priscilasantos.advogada vocês podem me encontrar lá lá tem o link do meu whatsapp na bio também e é só entrar em contato aí eu fico à disposição para quem precisar de advogado nessas áreas direito de trabalho alguma questão cível ou direito de família muito legal agora vamos para o nosso bate bola eu vou falar uma palavra e você vai responder certo? vamos lá família base lei ordem trabalho equilíbrio divórcio divórcio olha aí essa daí foi é essa é difícil divórcio eu acho que uma exceção uma exceção vamos lá mediação necessário necessário vamos conversar aqui com a Priscila espero que você tenha gostado se você gostou compartilhe a Priscila foi muito legal conversar com você eu achei que eu iria me enrolar e que eu ia ter assunto porque eu não manjo nada mas eu aprendi bastante coisa aqui com a Priscila bate aqui Priscila prazer foi meu eu que agradeço a oportunidade tamo junto misturado é nóis abraço Priscila 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 Priscila